. 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 Levante, 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 levante de novo, vamos lá, levante de novo, vem aqui, a cabeça da raquete. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vai, vai. Aubin, esse aqui, vamos lá. Vamos lá, vou lá, vou lá, vai, vai. Vamos! Pode fazer defeitos agora, outro? Vão chegar! Foi, vamos lá! Vai, vai. vou pegar vou pegar vai lá vai as vezes está curto e as vezes é louco as vezes está curto agora é o que é bem olha com a bola que ele sai com a cima É ruim, não é esse tipo de bola? Vamos lá Vai lá, vai Minhas dívidas não, meu padrão Beleza Vamos cá, pra esquerda Vou ler, vou ler, vou ler Novo Vai, vai Ah Vem na bola, meu Vem na fila Vem na fila Vai Grande a fila Vem na fila Vem na fila Vem na fila Vem na fil Vamos lá Vai, vai Rio written in chame Vai! Vamos! 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 Respira! Ae! 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 Eu quero jogar cachava no ar da esforça Vale! Obrigado. Bora, 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 bora.